Não é só o Bolsonaro que tá morrendo de medo da delação do Mauro Cid, porque o Aras parece que tá borrando as calças. Ele foi até as redes sociais de um modo muito suspeito, sem ter sido provocado por nenhum jornalista, e começou a se posicionar contrário à delação do Mauro Cid, dizendo que a Polícia Federal não tem legitimidade pra fazer esse tipo de acordo, cabendo a PGR. Ora, o Aras tá equivocado, porque a lei permite que a Polícia Federal faça esse acordo. O Aras tá com medo? Parece que sim, porque nós podemos descobrir com a delação do Mauro Cid, o papel da PGR na organização criminosa que era liderada pelo Bolsonaro. Porque nós temos que lembrar que, graças aos e-mails do Cid, nós descobrimos encontros secretos de Bolsonaro com o Lindor Araújo. Você vai colocar nos comentários, Aras está com medo? Você acha que essa delação é legítima ou ilegítima? Aras tem que ser investigado? Então deixa o seu like se você quer uma investigação contra ele e se inscreva no canal. Essa manifestação do Aras, pessoal, no fim de semana foi muito, mas muito suspeita. Porque o Alexandre de Moraes aceitou o pedido, a proposta de delação premiada do Mauro Cid. E vai ser delação premiada e não colaboração. Ou seja, o Mauro Cid vai ter que apontar dedos para terceiros e para cima. Porque é assim que funciona uma delação. A delação, a pessoa que está propondo a fazer a delação vai ter que entregar provas sobre os seus superiores ou pessoas que estão hierarquicamente acima. No caso de Cid, só tem Bolsonaro. Só que a delação do Mauro Cid, ela foi acordada entre a defesa do Cid e a Polícia Federal, os investigadores. O Aras, ele se posicionou contra essa delação. Ele foi até as redes sociais e disse que seria uma delação ilegítima. Porque a PGR se baseia na lei e não reconhece essa delação. Citando até mesmo casos do passado que foram feitas delações com a Polícia Federal de Antônio Palocci e Sérgio Cabral. Só que o Aras está completamente equivocado porque a legislação nacional permite que a Polícia Federal faça esse acordo de delação. Então, por que o Aras está se posicionando contrário? Ele quer ter um monopólio jurídico da PGR? Ou ele está apenas com medo? Pelo seguinte, essa delação que ele citou do Palocci é um caso, assim, nós temos que discutir. Porque na época do Palocci, lá em 2018, quando houve a delação 2017-2018, a Raquel Dodd, que era a Procuradora-Geral da República, negou a delação do Palocci. Só que houve depois um acordo do Palocci com a Polícia Federal e essa delação saiu. O problema da delação do Palocci é que foi uma delação falsa. Palocci não tinha provas para apresentar contra o Lula. E as provas que o Palocci apresentou depois eram mentirosas, eram provas falsas. Desde aquela época, havia controvérsia. O que nós entendemos naquela época com a delação do Palocci? Palocci havia todo um conluio da Operação Lava Jato para pegar o Lula. E os acordos de delação, eles só eram aceitos se eles pudessem apontar para o Lula e não expandir as investigações. O Palocci entendeu isso. E no depoimento dele ao Moro, ele ficava se insinuando. Eu tenho aqui outras informações, se o senhor quiser. Então ele se oferecia, ele se insinuava. Só que depois da delação do Palocci, nada do que ele falou foi comprovado. E depois, anos depois, isso ficou ainda mais claro com a decisão do Dias Toffoli na semana passada de anular as provas da Lava Jato e dizer que havia um conluio e uma perseguição ao Lula. Então fazer uma comparação da delação do Cid com a delação do Palocci é um completo escárnio por parte do Augusto Aras, que na minha visão está com medo. Por que o Augusto Aras foi até as redes sociais se manifestar dessa forma, sendo que ele não foi provocado a tal? E quando eu falo provocado a tal, ele não foi indagado por nenhum jornalista. Ninguém perguntou a ele o que ele achava ou deixava de achar. Ele, por livre e espontânea vontade, no final de semana, ao invés de ficar curtindo uma praia ou uma piscina de sunguinha, imaginem o Aras de sunguinha. Ele todo peludinho, né, de sunguinha. Ele foi lá e fez essa manifestação nas redes sociais estranho. Isso mostra um certo medo, na minha opinião, por parte da PGR com a delação do Cid. Porque, graças a mensagens obtidas com quebra de sigilo de comunicação do Mauro Cid, nós descobrimos que Bolsonaro teve encontros secretos com o Lindor Araújo, a vice-procuradora-geral, dias antes de decisões e pareceres favoráveis da PGR ao Bolsonaro sobre temas sensíveis. Ora, a PGR sempre blindou o Bolsonaro. Naqueles dois inquéritos que a Polícia Federal apontou crime do Bolsonaro, vazamentos de dados sigilosos do TSE e também associação indevida da doença do Cazuza com os imunizantes, a polícia falou, houve crime, a PGR arquivou. Eu sei que a PGR arquivou vários outros inquéritos contra o Bolsonaro, outros pedidos de investigação. E eu não tiro a razão da PGR fazer isso. Porque é bem possível que vários desses pedidos para investigar não eram nada. Mas esses dois, eu ainda dou essa mão apamatória, essa colher de chave para a PGR, mas esses dois que a Polícia Federal apontou crime, Lindor e o Aras arquivaram, como que eles arquivaram? Era só ter aberto a investigação. Se não tem nada, arquiva, beleza. Então é muito estranha essa posição da PGR. Pode ser que a delação do Mauro City leve a investigação que vai pegar tanto o Aras quanto a Lindora. Ou relações da PGR com empresários, porque o Augusto Aras, ele tinha relação com o Meir Negri. O empresário que teve mensagem de cunho golpista, entre aspas, antirrepublicanos com o Bolsonaro. Ele, que o Bolsonaro mandou ele compartilhar a notícia falsa, ele teve um converso com o Augusto Aras falando sobre o Randolfe. Ah não, esse cara tá querendo investigar Aras porque o Nigri era o fiador da candidatura do Aras à PGR. Então isso precisa ficar esclarecido e há um medo também da PGR por conta do papel dela nessa organização criminosa. Porque os procuradores, as investigações contra o Bolsonaro, eles têm a tese e essa tese vai ser consolidada de existência de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto. Essa tese vai ser levada pelo Alexandre de Moraes ao plenário do STF para que as investigações contra o Bolsonaro e o julgamento possam permanecer no STF, para evitar ir para a primeira instância. Só que ao caracterizar uma organização, você tem papéis diferentes dentro de agentes da organização. Cada pessoa tinha um papel, uma função. E a PGR poderia fazer parte dessa organização, blindando o Bolsonaro e os demais envolvidos a ela. Então qual seria o papel da PGR? Olha, qualquer coisa que vocês fizerem para atacar as instituições, para atacarem adversários, nós garantimos aqui a proteção. Não vamos permitir, não vamos deixar nenhuma investigação chegar até vocês. Beleza? Beleza. Então a gente vai matar no peito tudo. A PGR poderia ter um papel nisso. Portanto, é importante que seja investigada a Procuradoria-Geral da República. O mandato de Augusto Aras está acabando, de Lindora Araújo também. Então assim que o mandato terminar agora, por volta do dia 26, 25, 26 de setembro, é importante que Aras e Lindora sejam investigados. Existem indícios, existem suspeitas mais do que suficientes para embasar uma investigação contra os dois. Posicionamentos contrários, leniência, capachismo, né? Porque o Aras foi um capacho do Bolsonaro, as pessoas dizem isso. O apelido do Aras é engavetador-geral da República porque ele se colocou nessa posição. E essa posição dele, contrário à delação do Mauro Cid e a própria posição da Lindora, contrária à prisão preventiva do Mauro Cid, é muito, mas muito suspeita. Muito suspeita. Isso precisa ser investigado. Os aliados do Bolsonaro, olha só como está tanta gente com medo. Eles estão tensos porque não sabem o que vai ser o acordo do Mauro Cid. Ninguém sabe o que vai acontecer. Especula-se que o acordo pode ser sobre a falsificação do certificado de vacinação do Bolsonaro. Mas ele pode falar sobre atos antidemocratas, ele pode falar sobre um monte de coisa. Porque o Cid, ele era um elemento central nessa organização criminosa do Palácio do Planalto. E por ser um elemento central, ele pode falar qualquer coisa. A PGR também não deve saber o que está pegando. Também não, porque o Aras pode vazar as informações do Bolsonaro. E esse é o medo do Bolsonaro, o medo dos aliados, o medo de todo mundo. Inclusive o medo da família. A família Bolsonaro está super tensa com a delação do Cid porque eles não tiveram acesso à proposta. A família Bolsonaro não teve nada vazado. Eles não sabem o que o Cid vai falar. O acordo corre sob sigilo e eles no final de semana ficaram em silêncio. Michele, Bolsonaro, Carlos, Flávio, Eduardo. Ninguém falou nada sobre a delação do Mauro Cid. Não tem o que falar. Porque eles não sabem. Se eles não sabem sobre o que o Cid vai falar, eles só podem permanecer em silêncio. Porque eles estão tensos, eles estão aqui. O Bolsonaro vai passar por um procedimento cirúrgico por conta da obstrução intestinal dele. Vai ficar afastado e como nós falamos, várias postagens, fotos sobre o Adélio vão acabar surgindo. Até para poder falar que o Bolsonaro é um perseguido. Porque essa vai ser a estratégia do Bolsonaro. Alegar a perseguição. E é por esse motivo que, mais uma vez, a gente fala aqui no canal. O governo Lula precisa ficar em absoluto silêncio com relação a qualquer assunto sobre o Mauro Cid e Bolsonaro. O Lula se manifestou, tentou e se esquivou da pergunta sobre o Cid, mas falou do Bolsonaro. Não, vai ficar comprovado que o Bolsonaro tinha reações golpistas. O Flávio Dino também falou sobre o acordo. Não tem que falar. Não tem que falar. Ah, o Bolsonaro, o Lula, e a investigação do Bolsonaro? Ah, a Polícia Federal está investigando. Flávio Dino, e a delação? Não, isso aí é assunto da polícia. Não tem que ser falado nada. Porque o que mais os bolsonaristas querem é propagar, é terem elementos que endossem a narrativa de que o Bolsonaro é o perseguido. Que o governo Lula está aparelhando a máquina pública para investigar e prender o Bolsonaro. Então, qualquer fala que não seja uma fala protocolar e esquiva sobre o assunto de investigação Bolsonaro e Mauro Cid é um erro do governo. O governo está escorregando em casca de banana que vão beneficiar Bolsonaro lá na frente com a narrativa da perseguição. Quanto menos falar nesse assunto, melhor. Quanto mais falar, mais erros o governo vai cometer sobre esse assunto de Mauro Cid.